A Chevrolet apresentou o novo Spin, um veículo multiuso que chega para reforçar o time da marca no Brasil. Sheila Canto testou e aprovou o modelo. A Chevrolet do Brasil inova com seu novo carro multiuso, um veículo que atende diferentes tipos de públicos com perfis que passam da família ao jovem solteiro. Em razão da sua versatilidade de espaço interno para diferentes tipos de uso. Nem perua, nem minivan, este novo carro da GM chega com uma proposta diferente até no nome. O Spin é montado em cima da plataforma do Cobalt, sedã que tem feito sucesso no mercado brasileiro. Ele chega para ocupar espaço num segmento de automóveis que é relativamente novo no Brasil. O MPV, ou seja, um veículo que pode ser usado de muitas formas e por públicos distintos. Por fora, suas linhas musculosas remetem ao visual de um utilitário esportivo, mas de proporções únicas. Os faróis com lanternas aparentes e mais alongadas criam identidade diferenciada do modelo. Nas laterais, a linha de cintura mais alta confere o visual robusto. Na traseira, não há grandes ousadias estilísticas. Mas o grande trabalho mesmo dos designers foi aqui, no interior do Spin. Com entre-eixos de 2 metros e 62 centímetros, o Spin tem capacidade para até sete ocupantes. Seus bancos podem ser arrumados de 23 maneiras diferentes. É justamente esta capacidade de rebatimento dos bancos que é responsável pela grande flexibilidade do espaço interno. Ele nasceu tentando cumprir a tarefa de um segmento novo aí no Brasil, mas que tem crescido em algumas partes do mundo, que é chamado de MPV. E MPV é a ideia de um veículo de multiuso, de multipropósito. E, portanto, ele tem uma abrangência enorme aí de clientes. E quais são, então, as características dele? Eu acho que são três grandes características. A primeira característica é a seguinte. Um carro MPV tem que ser grande, ele tem que ter muito espaço. A segunda ideia do carro é que ele fosse um carro flexível. Ele tem que atender várias situações. Você vai passear com o acompanhante e vai andar de bicicleta e põe a bicicleta lá atrás inteira, sem desmontar a bicicleta. Volta e vai para uma balada à noite com cinco amigos, mexe lá com os bancos e cabe todo mundo no carro. Então, essa é a ideia de flexibilidade. E o terceiro, uma ideia de muita tecnologia e muito conteúdo. É um veículo que tem airbag, que tem ABS, que tem trio elétrico, que tem direção hidráulica, que tem ar-condicionado, logo no veículo de entrada. Então, é uma ideia de você também participar de um segmento com muito conteúdo. Com preços que partem de R$ 44.490,00 e chegam a R$ 54.690,00 na versão mais completa, O Spin será vendido no Brasil com motor 1.8 Econoplex, com opções de transmissão manual e automática de seis velocidades. Ao volante, no teste que fiz em São Paulo, o Spin mostrou equilíbrio. Embora seja um veículo de boas proporções, é fácil de manobrar e conduzir. A direção elétrica e o câmbio automático da versão avaliada, deixa a tarefa do motorista bastante fácil. E a Chevrolet prepara ainda outras novidades para o nosso mercado, ainda para 2012. Porque nós estamos lançando, no ano de 2012, sete novos veículos. Fora outras versões que nós vamos lançar de veículos atuais. Que é um fato inédito para a Gêmea do Brasil, inédito eu acho que para a maioria das montadoras aí pelo mundo. Estamos no quinto, então estamos a cinco sétimos de cumprir a tarefa. Quem fez cinco de sete, se sente confiante que vai fazer de sete até o sete até o final do ano. Tem mais um veículo ainda, uma família de veículos, que se chama Onix. É o nome de código do projeto, que está sendo desenvolvido na fábrica do Rio Grande do Sul, lá em Gravataí, perto de Porto Alegre. E um outro veículo que é uma SUV grande. A gente tem hoje na nossa linha, a nossa SUV principal é a Captiva. A Captiva tem duas versões, quatro e seis cilindros. E nós vamos lançar uma nova SUV, maior que a Captiva, realmente bem grande. Nós vamos de um Celta até um Ômega. Nós temos uma Meriva e uma Zafira. Nós temos uma S10 e uma Montana. Nós temos uma Captiva. Nós temos um Camaro. Nós somos uma empresa que tem essa nossa filosofia, atender o cliente em todo momento. O Spin é um carro que traz muita versatilidade e bom custo-benefício para quem busca conforto aliado ao espaço interno. O Spin é um carro bastante interessante e segue a linha do Cobalt, esbanjando o espaço interno. Se você quiser conhecer essa novidade e também toda a linha Chevrolet, passa na Concessionária Percal, que fica na Avenida Zaran. O endereço e telefone, aqui na tela.